Ó, vamos agora lá pra Catalão, vamos pra Catalão, lá Goiânia e o craque se enfrentaram lá. Um pontinho pra cada lado, porque o jogo foi ruim, rapaz. Põe lá os lances pra gente, pra gente ir comentando, é, alguns lances do jogo lá em Catalão. Teve muita coisa não, mano, os caras tá tentando ficar... Não foi igual ao Atlético, não. Não, foi igual não, o Dragão parece que pegou os gols tudo, né, e o Guila também, né. Um fez seis, o outro fez três. Aí o pessoal tentou, é um certo que o Lourenço tá aqui, um cruzamento dali, esse lance foi bom, rapaz. Ó, quase gol, gol do craque. Mas aí a bola não foi pra rede, não, e só deu o craque. E a bola vai na rede, e o galinho tira de qualquer maneira. Final de jogo, 0x0 lá no estádio. Meu Deus do céu! Se isso aí for o melhor momento, menino, eu não quero nem ver os piores momentos. O cara chuta, pelo amor de Deus. Hoje já tentou de bicicleta. Vamos lá pro estádio Jonas Duarte, lá teve muito gol.